Olá, gente, meus amores, vem pra cá, prefeito, olha que eu encontrei, ele que eu falo, olha como ele é grande, Mari, desculpa, licença, tá? Cheiroso, como sempre, gostoso, prefeito, eu vim aqui mostrar um pouco da aula pra todos os meus fãs, quero te parabenizar pela obra, tão me mandando mensagens com o macho, porém eu quero parabenizar o senhor pelos trabalhos que o senhor tá fazendo em toda a cidade, porque antigamente passou uns prefeitos aqui e não fez nada e o senhor tá fazendo, então quando uma pessoa está trabalhando em pró da população em ajudar, o povo se incomoda e eu quero assim falar pro senhor, o que o senhor acha, o que o senhor espera dessa aula que vai ser inaugurada a quando também? Inaugurar nos próximos aí 30, 40 dias, a gente tá na fase final, vai ficar uma aula bem iluminada, bem organizada, vai melhorar para os comerciantes, vai melhorar para quem traz o produto aqui, vai melhorar também para as pessoas que vêm das ilhas, que param suas barcas, que vendem seus produtos, vai ficar bem bacana, bem arrumada, vai ficar uma aula também, que vai ser mais uma possibilidade para as pessoas poderem no fim de tarde ver o pôr do sol aqui. Exatamente, todos os meus fãs, gente, todo o Brasil, venha pra Chiquichique, você vai conhecer aqui a nova aula, Xandil vai sempre estar aqui divulgando, viu prefeito? Tudo o que o senhor for fazer agora, vai ter uma nova escola que vai inaugurar lá na Altinga, não é isso? Vai inaugurar uma escola na Altinga, a gente vai inaugurar agora uma creche na Boa Vista, a gente tem uma escola para inaugurar no Besouro, tem uma nas Pedrinhas. Nem pra cá, gato. Não para não. Ai gente, deixa eu abraçar ele, que eu admiro muito ele, viu? Obrigado, e eu posso ir lá falar com o senhor? Valeu, pode sim. Que dia? Qualquer dia de tarde. Pronto, então vou estar lá, obrigado prefeito. Um abraço. Marilão, beijo, encontrei teu marido esse gostoso, falei pra você que ia pegar. Maria Cecília, Reinaldo Neto, olha o Éder aqui. É aqui, Éder. Éder que sempre está junto com o prefeito, feliz ano novo, viu? Obrigado. Eu gosto muito de você, você sabe disso. Você que é o assessor, não é do prefeito, então é ele que está por trás das câmeras. Vamos falar logo, não é verdade, Éder? É uma pessoa maravilhosa. Vamos lá mostrar, gente. Você que já vai gostar então, tá vendo? Eu não sou puxa saco, eu não sou babaú, mas vou ter que mostrar, mana. Olha, mana, aqui antes era tudo lama. Eles estão lá mostrando, tá vendo? Aqui era tudo lama, babateira, então está calçando tudo. Enquanto o prefeito está lá tirando foto, eu já quero mandar um beijo para os meus fãs, né, meu amor? Arlindo Gato, Cailan, Janaílson, Everton, Sávio, Misael, João Vitor, Eric, que mora no povoado da Forquilha. Um beijo, meus amores. Um beijo para a Marilã, para os boyzinhos que estão em Brasília, Goiânia. Marilã, Lizela, Néder, Luciana, Rosângela. O que mais, menina? A Ana Lúcia, que é a Mandaroba, ela que é a minha diretora lá do Boa Vista. Beijo, estou com saudade, viu, diretora. A Lícia também, ela foi a minha primeira coordenadora do Senhor do Bom Fim. Rafael da Prefeitura. Mano, então é isso, tá vendo? O prefeito falou que eu posso ir lá a qualquer hora na prefeitura. Que eu sou dessas. Eles tudo se escondem, gente. Porque a bicha é assim mesmo. Então, eu vou mostrar um pouco da orla. Ah, pois. Não vou mostrar nada. Gente, então a nova orla está acontecendo aqui. Vai ser bastante iluminada. Babadeira. Vocês podem vir, vocês podem ver o pôr do sol também daqui, gente. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu já postei no meu Instagram, Xandinho Lacração. E vocês podem ver aí como que vai ficar a segunda orla aqui do Céus em Xiquixique. Estão tudo trabalhando aqui. Babadeira. Aqui você pode namorar. Aqui você pode lacrar. Vai ter segurança. Vai ter câmeras, né, querida? Que é babado. Oi, Cauê. Ai, ai. É o que, Cauê? Vai, fica famoso. Qual o seu Instagram, menino? Cauêzinho 011. Fala de novo. Cauêzinho 011. Segue ele, tá, gente? Tá solteiro? Claro. Adoro. Mano, o boy me deu uma mordida aqui no meu peito. Ainda tá, viu, Vidinha? Dou aqui no meu peito, tá? Que você mordeu. Olha, gente, o rio tá enchendo babadeira. Ali também vai ser orla, viu, gente? Onde tá aquele quadrado? Porque sempre eu tô mostrando pra vocês, ó. Então você vai vim aqui, babadeira, né? Mano, só tá estralando o peito. Já tá gostando? Compartilha, mete o dedo no canal. Se inscreve. Quem é esse novinho de azul, ó? É seu tio? Como ele chama? E aí, Jo? Tudo bom, querido? Você é de São Paulo? É de São Paulo. Que bairro? É, Guaianazes. Guaianazes, um beijo. Olha que delícia. Vai ficar famoso lá em Guaianazes. O povo lá curte o Xandinho? Vai, bastante. Bastante? Olha que delícia. Tem muito macho pra mim lá. Porque a bicha tá solteira. Mano, eu gostei do seu look. Obrigado. Você tá solteiro? Tô não, eu tenho namorado. Não, vamos desnamorar. Não. Mano, eu adoro esse vídeo. Vem aqui. Mas é sério, eu gostei. Olha o aparelho. Você tá no cheiro de Malbec fazendo propaganda. Aí, já pisquei já. Ai, tchau. Vai ficar famoso em Guaianazes. Comigo todo mundo fica famoso, gente. Então já estão dando... Gente, aqui vai ter os banquinhos. Olha aqui tudo. Eu vou sentar, que eu adoro dar uma sentada. Aí aqui você vai ficar sentadinha, ó. Vai ver o pôr do sol. Vai tirar foto. Vai, babadeira, né? É o quê, menino? É assim, mano. E o prefeito tá dando ali a entrevista. Eles tudo trabalhando, ó. Exclusivo. Só o chão de lacração pra fazer isso pra vocês. Que eu tô famosa, né, querida? Mano, babado. Quando vocês virem aqui, chiquichicos povoados. Olha a canoa, mano. Vem pra lá. Adoro. Vamos ver pra cá. Olha a canoa. Adoro quando a canoa vai pra lá. Oi, meninos. Vem aqui. Faz favor. Ai, vem aqui. De aparelho no dente, né? Safadinha. Adoro. Meu sonho é beijar um boy que tem aparelho nos dentes. Ai. Que eu tô solteira. Olha, mana. Que delícia você vindo aqui, ó. Não tá ficando top? Tá, top. Top, top, top. Parabéns, o prefeito. Mais uma. Olha pra isso, mana. Quando vocês virem aqui, ó. Lacração. Vou mostrar mais. A ulceasa dos peixes. Vou entrar lá pra mostrar os peixes. Hã? É, ali vai ficar tudo lindo. Olha ele lá, ó. Olha ele. O meu prefeito. Eu amo o meu prefeito, meu filho. Prefeito, dia 18 é meu aniversário. Quero presente, viu? Gostoso. Eu quero é presente, viu, Edens? Tchau. Vamos mostrar aqui os peixes, gente. O prefeito tá trabalhando. Olha pra isso. Tá, cadê meu peixe? Olha, gente, o tanto de peixe. Tamanho desse soro bem. Adoro. Vamos ver aqui. Aqui tem mais peixe, ó. É o que, menino? Eles não... Eles não podem me ver. Olha o tamanho disso. É, eu sei. Vou dar as camisinhas pra eles depois. Ah, deixa eu deixar eles tudo famosos, vai. Tava tudo com saudade, Sandinho. Tava tudo com saudade, ó. Ai, adoro. Vem São Paulo também que vai, rô. Itaí, Itaí, gente. Itaí Paulista, um beijo pros meus machos de Itaí Paulista. Ah, deve ter um monte no mundo todo. Olha aqui, ó. Vai ficar famoso. Olha o tamanho desse sorobensato. Sorobinho. Soruda. Sorou. Eu adoro uma... A pescada, mãe. A pescada, mãe. Adoro. Não vai me dar nenhum peixe eles, ó. Uma coxa. Ah. Atraí... Ah, eu adoro uma atraíra grossa. Ai, mano, quando fala na atraíra, eu não vou botar nem na minha boca, senão vai virar meme. Não é verdade, amiga? Ah, ela ainda vai ficar famosa. O povo assim... Gente, eu sou muito assim... As pessoas gostam de mim daqui, né? Tchau. Já mostrei tudo. E é isso. Tá bom, amores? Gostaram? Já tá vendendo peixe. Tá bom? E é isso. Gostou do meu passeio mostrando a orla de chique-chique? Agora a Xandinho vai mostrar tudo, tá bom? Um beijo pra todo mundo da Utinga, que o prefeito falou que em breve vai inaugurar. E Xandinho vai estar aí presente, gravando e divulgando também, tá? Oi, gato. E aí, prêmio gostoso? Menino, eu tenho os prêmios tão gostosos. Ah, já falei do prefeito. Ele tá lá, aquele gostoso. Olha lá ele lá, ó. Mas é grande, mané. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Concentro de lacração. Tchau.